Pedro Moraes Soares, antes de mais salientar o seu regresso aos debates parlamentares, como é que olha para estas decisões tomadas a propósito da terceira fase do desconfinamento? Muito obrigado, Tiago. Cumprimentar a todos e também a todos aqueles em casa que nos estão a ouvir. A avaliação que eu faço é que o Governo tem falhado e tem navegado à vista desta fase do desconfinamento, que ainda não começou, mas já está a começar mal, porque o Governo tem falhado nos diversos planos e na aplicação das medidas que tem vindo a levar a cabo. O exemplo que poderemos transmitir é o exemplo da testagem. Isto faz com que as pessoas também sintam desconfiança. A desconfiança não percebam as medidas que têm de ser aplicadas. E nós temos de facto de ter um Governo que tem de tomar decisões. Se é para desconfinar, tem de apresentar de facto um plano de desconfinamento que vai no sentido, e tem de ter coragem, e este Governo tem de ter coragem de tomar medidas que vão no sentido de que nós daqui a 15 dias não estejamos a dar 3 ou 4 passos para trás. E isso é que é importante, que quem abre ou quem vai abrir os seus negócios a partir de segunda-feira que daqui a 15 dias não volte para trás. Quem tem ou quem vai trabalhar daqui a 15 dias consiga continuar a trabalhar. Portanto, e se este é um conjunto de medidas que o Governo tem de ter de tomar de coragem e de as aplicar, ou quem recebe os apoios sociais que continuem a receber esses mesmos apoios sociais. E neste plano de desconfinamento, se vamos desconfinar, há 4 coisas que não podem falhar. Em primeiro lugar, é a testagem. Segundo, a vacinação. O terceiro, os apoios sociais e a parte económica. E estes 4 situações não podem falhar e estão todas elas de facto a falhar. Não estamos só perante uma pandemia de saúde pública, estamos perante também uma pandemia económica e estamos perante uma pandemia social. E em nenhuma destas pandemias o Governo tem tido coragem, não inspira confiança e não tem tido de facto uma estratégia. O exemplo da testagem. Na próxima segunda-feira vão regressar ao ensino presencial, portanto, cerca de 800 mil alunos entre o ensino secundário e o ensino superior. E à data de hoje, portanto, estamos a 3 dias, ninguém sabe como é que vão ser feitos os testes, portanto, ou a testagem, aos alunos, ao pessoal docente, ao pessoal não docente. A própria vacinação dos professores que devia ter sido feita na semana passada não foi feita. Compreendemos as razões que houve problemas com a situação de uma das vacinas, mas vão ser vacinados amanhã e vão ser vacinados no domingo. E vão dar aulas na segunda-feira. Muitos, se calhar, não vão estar em condições de estar ao serviço nos próximos dias da próxima semana. Bem como os alunos. Nós vamos colocar 850 mil alunos, mais 50 mil entre pessoal não docente, pessoas, portanto, no ensino presencial, e não há testagens e não se sabe onde é que vão ser testados. Uns vão ser testados para quarta-feira, outros vão ser testados para quinta-feira, outros, talvez, portanto, na outra semana. Portanto, ou seja, esta fase de desconfinamento, portanto, começa, portanto, logo mal. Portanto, falhou, já está a falhar há um ano, está a falhar agora e continua a falhar, portanto, tem falhado sistematicamente. E isto não mostra estratégia, portanto, não mostra planejamento por parte do governo. Outra é a vacinação. Portanto, a vacinação, o plano de vacinação também não tem-se conseguido adaptar. Todos nós percebemos também que tem havido dificuldades em conseguir as vacinas, mas depois temos que adaptar esse mesmo plano de vacinação a coisa que também não tem sido feita. Os apoios sociais não chegam, portanto, e aqui, e também não se compreende como é que um governo que vai, ou é o próprio governo que vai pedir ao Tribunal Constitucional, portanto, sobre uma medida que foi aprovada, portanto, em plenária da Assembleia, na Terra Pública, portanto, que vai e ao querer abranger, portanto, os apoios sociais, portanto, para muitos portugueses, bem como também no plano económico. O plano económico, portanto, não chega às empresas, portanto, não tem chegado. E isto, de facto, estamos perante três pandemias. Não é só uma pandemia de saúde pública, são três pandemias, e o governo não tem conseguido lidar com nenhuma delas. E isto gera desconfiança para os portugueses. Os portugueses, hoje em dia, não sabem o que é que está aberto hoje, ou a que horas encerra o café, a que horas é que pode ir a um restaurante, a que horas é que pode ir a um supermercado. Portanto, hoje em dia, os portugueses estão muito confusos, estão muito baralhados, muitos deles não sabem que dia da semana é. Portanto, isto está tudo uma confusão total, e o governo, de facto, tem navegado à vista, não existe panimento, não existe, não existe, e não tem inspirado confiança. Nessa linha de raciocínio, acha que este desconfinamento a três velocidades ainda vai criar mais dificuldade? Não vai ser a três velocidades, vai ser a muitas velocidades. Vai ser a muitas velocidades, porque o governo também não ouve. Portanto, e o governo não ouve o poder local. E o poder local é aquele que está mais próximo das pessoas. Não ouve as autarquias, não ouve as freguesias. Portanto, há data de hoje, como eu dei o exemplo da testagem, ninguém sabe. Portanto, os seus presidentes de Câmara, os seus vereadores, ninguém sabe como é que vai ser feito o regresso às aulas, como é que vão ser feitas estes testagens, porque o governo, pura e simplesmente, não dá, não presta informação, não ouve, não escuta. Nós temos muitos municípios, muitos municípios com capacidade, portanto, de testagem, de colocar ao serviço, portanto, do Ministério da Saúde, portanto, no sentido de sermos eficazes na testagem, na vacinação e tudo isso, e o governo, pura e simplesmente, ignora. Ignora, não quer, não quer ouvir, não quer saber. Por isso, diz-me que são a três velocidades, eu acho que vão ser a muitas velocidades. Portanto, e isso vai ter muitas consequências, porque ninguém sabe, às quantas andamos, não sabemos se podemos circular de conceito, se não podemos, portanto, tudo isto baralha e é muito confuso para os portugueses.